Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a segunda aula do quadro onde ensino técnicas e mágicas desde o nível inicial até o nível profissional. E galera, assistem o vídeo até o final, pois lá no final do vídeo eu farei uma charada a vocês e a primeira pessoa a acertar essa charada ganhará uma premiação. Certo? Então prestem bastante atenção nesse vídeo para que você consiga ganhar esse prêmio. E aos curiosos de plantão, a premiação são dois básicos, então preste bastante atenção. E galera, antes de irmos para a aula do vídeo de hoje, se você está pensando em comprar um baralho para você realizar seus floreios de cardistry ou seus efeitos de mágica, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da Unicosmic. Lá eles vendem baralhos personalizados para você realizar seus floreios de cardistry ou seus efeitos de mágica, então acessa o site agora para você ver as variedades de produtos que tem lá. E caso algo lá no site te chame a atenção e você queira realizar a compra, utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10 para você ter 10% de desconto na sua compra. Certo? Então agora sim, sem mais enrolação, vamos para a aula do vídeo de hoje. Galera, no vídeo de hoje eu falarei de forma um pouco mais aprofundada sobre uma técnica chamada de carta-chave ou carta-guia, ou então se você preferir em inglês, keycard. Então você pode chamar da maneira que você quiser. E com essa técnica você consegue descobrir a carta que o seu espectador selecionou olhando a carta que está anterior a ela. Como por exemplo, digamos que o espectador escolheu essa carta aqui. Eu não posso ver a carta, então eu vou mostrar para essa outra câmera que vocês memorizem. Certo? Pronto. Com a carta virada face para baixo, eu vou simplesmente perder ela em algum lugar aqui no meio. Vou fazer um corte, posso fazer outro, posso fazer um outro corte, tanto faz. Como eu disse, essa técnica consiste em encontrar a carta do espectador olhando a carta que está anterior a ela. Mas você fala, tá, mas como que você vai ver a carta que está anterior a ela se você não sabe qual que é a carta? Mais ou menos assim, ó. Eu sei que a carta ainda está aqui no meio do baralho, certo? Eu só não sei qual que é. Mas eu sei qual é a minha carta-chave, que no caso é esse 4 de ouros aqui. E a carta que está posterior a ela é a dama de ouros, que com certeza é a carta que foi selecionada. Utilizando dessa técnica aqui você consegue realizar diversos efeitos, tanto do mais básicos até os mais complexos, digamos assim. Então na aula de hoje eu ensinarei 3 efeitos para que vocês entendam melhor algumas outras maneiras de como você pode aplicar esse método aqui. Então antes de tudo eu preciso explicar como que funciona a carta-chave. Carta-chave é a carta que fica anterior a carta que o seu espectador irá selecionar. Como por exemplo, memoriza a carta da base. É um 3 de espadas, certo? 3 de espadas, não esqueça dessa carta. Você pediria para que o seu espectador escolhesse uma carta. Digamos que ele escolheu essa carta aqui. Vamos ver que carta que foi. No caso aqui foi selecionado um 4 de ouros, certo? E o 4 de ouros eu coloquei em cima e depois eu cortei e completei o baralho, certo? Então o 4 de ouros ele está aqui. E lembra da carta que a gente memorizou? A carta da base é o 3 de espadas. Eu coloquei ele simplesmente em cima da carta que foi selecionada pelo espectador. Então agora eu posso cortar e completar o baralho quantas vezes eu quiser. Até que é só procurar o 3 de espadas. Que a carta que estiver em cima dela é a carta que o espectador teria selecionado. Então vamos procurar aqui o 3 de espadas. Aqui ó, 3 de espadas. E a carta que está em cima do 3 de espadas é a carta que o seu espectador selecionou. E existem outras maneiras de carta guia. Tem a carta guia distante que não fica necessariamente em cima da carta que o seu espectador selecionou. Fica um pouco mais distante como diz o nome. E existem outras maneiras de utilizar a carta guia para realizar outros efeitos. Então vamos lá para o primeiro efeito que irei ensinar utilizando essa técnica. Um dos efeitos mais fáceis utilizando dessa técnica aqui é envolver um pouco mais de mentalismo. Então vamos fazer da mesma maneira. Memoriza a carta da base. Que no caso agora é uma dama de espadas. Certo? E digamos que o espectador selecionou essa carta aqui. Não importa. Depois de ele ter memorizado a carta, mostrado para todo mundo, ele ia devolver a carta. E você ia cortar e completar o baralho. E aí você pode dar para outra pessoa cortar e completar o baralho também. Pode dar para outra pessoa cortar e completar também. E para quem quiser você pode deixar ela cortar e completar. E agora vem a mágica. Você vai falar, bom, eu não faço ideia de qual foi a carta selecionada. Porque ela está em algum lugar aqui perdida no meio do baralho. Então eu quero que você faça assim. Eu quero que você aponte para o baralho. E quando ela apontar para o baralho, você segura no braço dela. Mais ou menos assim como vocês estão vendo no vídeo. Certo? Por quê? Porque você vai falar. Utilizando da vibração da sua mão, eu vou tentar descobrir qual foi a carta que você selecionou. Então eu quero que você apenas olhe para a ponta do seu dedo. Diretamente para a carta que você selecionou. Olhe apenas para o seu dedo. Com a vibração da sua mão, eu vou tentar descobrir qual foi a carta. E nesse momento, é pura interpretação. Você vai passando a mão dele assim por todo o baralho. Mas você, na verdade, vai estar procurando a carta-chave. Que é a dama de espadas. Certo? Que eu já encontrei aqui. Então você vai passando a mão dele por cima do baralho. Você fala, bom, aqui não vibrou nada. Então eu acho que não foi nenhuma dessas cartas a carta que você selecionou. Aí você vem um pouco mais aqui para a ponta. Aí você fala, bom, eu acho que não foi nenhuma dessas aqui também. E vai eliminando todas as cartas até sobrar apenas a carta que o seu espectador selecionou. Então você vai fazer isso aqui, ó. Bom, eu acho que não foi nenhuma dessas aqui também. E sempre que você vai eliminando um pouco mais de cartas, que a chance de você acertar a carta que ele selecionou se torna maior, a reação do seu espectador fica melhor ainda. Porque ele não está esperando que você vai acertar a carta dele. Aí você vai assim, bom, eu acho que não foi nenhuma dessas. E pronto, sobraram essas duas cartas. E eu quero que você me responda. Não, não responda nada. Eu sei que essa daqui foi a carta que você selecionou. Então, essa é uma mágica bem simples, utilizando da carta-chave. Porque você consegue descobrir a carta que o seu espectador selecionou, utilizando apenas essa técnica. E como eu disse, com essa técnica você consegue realizar efeitos mais complexos. Então agora eu irei ensinar um Akaan, utilizando dessa técnica aqui. Vamos lá. O efeito que irei fazer agora é perfeito para você fazer com duas pessoas. Então você daria um monte para uma pessoa misturar, e o outro monte para outra pessoa misturar. Então elas iriam misturar da maneira que elas quisessem, e quanto elas quisessem, certo? E depois de misturado, você ia pedir para que uma delas pensasse no valor e no naipe de uma carta. Apenas pensasse, não precisava falar naquele momento. E a outra pessoa, você vai pedir para que ela escolha uma carta. Então digamos que ela selecionou essa carta aqui, certo? Depois de selecionado, você ia soltar as cartas, depois que ela memorizasse a carta e mostrasse para todo mundo, certo? Você ia soltar as cartas assim na mesa, e ia pedir para que ela falasse para. Digamos que ela falou para mais ou menos aqui, certo? E o restante das cartas, você vai jogar aqui assim por cima. Mais ou menos assim. Depois de jogar as cartas por cima, para que você não tivesse nenhum tipo de dedução da posição da carta dela, você ia pedir para que uma delas cortasse e completasse, e a outra também poderia cortar e completar o baralho, certo? Depois de cortado e completado o baralho, quantas vezes eles quisessem, você ia espalhar as cartas aqui assim na mesa, elas viradas face para cima, e falaria que ia tentar memorizar a posição de todas as cartas. E aí você perguntaria para elas quanto tempo elas te dariam para fazer isso. Algumas pessoas vão falar 25, outras pessoas vão falar 40 segundos, sei lá. Tanto faz, não importa. O que importa é que você não vai memorizar a posição de todas as cartas. A única coisa que você vai memorizar é a carta do seu espectador. Que no caso, eu estou utilizando o 8 de paus como carta-chave, certo? Então o 8 de paus está aqui. Então a carta que está em cima da carta-chave é o 8 de copas. E o 8 de copas você sabe que é a carta que o seu espectador selecionou, certo? Então, enquanto você vai estar fazendo aquela sua atuação, fazendo de conta que está memorizando a posição de todas as cartas, você vai procurar a carta-chave, que no caso eu já encontrei, que é o 8 de paus, e vai memorizar a carta do seu espectador, que no caso é o 8 de copas, certo? E agora você vai falar, bom, eu vou virar de costas, e aí você realmente vai virar de costas para não ver o que eles irão fazer, e você vai falar, eu pedi para que você pensasse no valor e no naipe de uma carta, certo? Ela vai falar, certo? Você vai falar, bom, eu vou virar de costas para não ver o que vocês irão fazer, e eu quero que vocês troquem as cartas de posição. Você vai colocar a sua carta no lugar dele, e a sua carta no lugar dele, certo? Certo. Aí você vai virar de costas, e eles vão fazer isso. Digamos que o espectador pensou, sei lá, no 6 de copas, certo? Que está aqui. Eles vão trocar as cartas de posição, aqui ó. Vai tirar o 8 de copas, e vai colocar o 6 de copas no lugar, e vai colocar o 8 de copas na posição onde estava o 6 de copas. E pronto. Depois de feito isso, você vai virar novamente, e vai olhar novamente para a carta-chave. Por quê? Porque fazendo isso, você vai descobrir a carta que o espectador pensou. Então, utilizando de uma única carta-chave, você vai conseguir descobrir as duas cartas, certo? Sem precisar fazer nada. Apenas memorizando essa carta aqui. Então, eu sei que a carta que o espectador selecionou foi o 8 de copas, e a carta que o espectador pensou foi o 6 de copas. Depois de descoberto essas duas cartas, você vai pedir para que eles juntem as cartas e misturem. E aí, eles vão misturar, e pelo fato deles estarem misturando o baralho mais uma vez, o impacto da mágica se torna maior lá no final, certo? Porque na cabeça do seu espectador se torna mais impossível ainda. Então, pronto. Depois de misturado, você vai falar, bom, eu vou tentar encontrar a carta de vocês dois, mas vamos começar primeiro por você que escolheu uma carta, certo? Certo. Aí você vai falar, pensa na carta que você selecionou. Aí ele vai pensar, vai pensar, vai pensar, mas na verdade você já sabe qual foi a carta, que no caso foi o 8 de copas, certo? A carta que o espectador selecionou. E você vai começar primeiro por ela. Então, você vai falar, bom, eu acho que eu sei qual que é, então eu vou pegar ela aqui. E no caso, você vai procurar o 8 de copas, que no caso eu já encontrei. Aí você fala, bom, eu acho que foi essa carta aqui, mas eu não tenho certeza. Pensa nela de novo. Pensa, pensa, eu estou em dúvida de duas. E na hora quando você for procurar a outra carta, como você estivesse fazendo aquele discurso, como se você estivesse em dúvida se era realmente essa carta, na verdade você vai estar procurando a carta do outro espectador, que foi o 6 de copas. Depois que você encontrou a carta que o espectador pensou, certo? Essa é a carta que o espectador teria pensado. Você vai colocar cartas em cima dela equivalente ao valor da carta que o espectador selecionou. Por quê? Porque essa mágica é um akaã. No final, você vai falar que foi uma previsão, que o número da carta que o espectador selecionou funcionava como uma previsão da posição da carta que o espectador pensou. Calma aí, vai ficar um pouco mais fácil de entender. Aqui, a carta que o espectador selecionou foi um 8 de copas, certo? 8 de copas. O que você vai fazer é, depois que você encontrar a carta do seu espectador, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Contou 8 cartas e vai passar o restante, o que sobrou, para a base. Por quê? Porque você vai falar, bom, eu acho que é essa aqui mesmo. Eu estou sentindo no meu coração que é essa daqui. A minha intuição nunca falha. Então, me responda, sua carta é uma carta vermelha, não é? Ela vai falar, sim, é uma carta vermelha. Você fala, eu acho que é um número. É um número alto, um número acima de 6. Ela vai falar, sim, é um número alto acima de 6. Aí, abaixo de 10, aí você vai falando as características da carta e no final você fala, em voz alta, pela primeira vez, fala qual foi a carta que você selecionou. Ela vai falar, 8 de copas. Ela vai falar, exatamente, 8 de copas, a carta que eu separei. Aí você fala, mas calma, eu não te contei, porque eu guardei um segredo de você. A carta que você selecionou, ela serviria como uma previsão para essa mágica. Ela vai falar, ué, mas como assim? Previsão do quê? Aí você fala, eu pedi para que você pensasse em uma carta, certo? Aí você olha para a pessoa que estava pensando na carta. Aí vai falar, sim, eu pensei em uma carta. Aí você fala, não sei se você acredita em mim, mas exatamente o valor da carta que o espectador selecionou indica a posição da sua carta no baralho. Aí vai formar aquele impacto maior ainda. Por quê? Porque a pessoa poderia ter escolhido a carta que ela quisesse. No caso aqui, ela escolheu o 8 de copas. E agora é só você contar, porque você já separou. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a oitava carta é o 6 de copas, a carta que foi selecionada. Galera, antes de finalizarmos o vídeo de hoje, eu gostaria de indicar nomes de mágicos, livros e DVDs, para que vocês tenham outras fontes de ensino além do YouTube. E o primeiro mágico que eu queria citar é o Dani da Ortiz, que é o mágico que eu utilizo de referência para todos os efeitos de cartomagia que eu realizo aqui no canal. Se você gosta daquela série bugando sua mente com o cartomagia que eu faço aqui no canal, você pode ter certeza que, sei lá, 90% das mágicas que eu realizo lá, são efeitos criados pelo Dani da Ortiz. E o primeiro DVD que eu indico vocês a pesquisarem, é o Utopia, volume 1, 2, 3 e 4. Se eu não me engano, são duas horas de duração cada volume, e lá ele ensina muita coisa, tanto efeitos de mágica, quanto teorias. Ele ensina como apresentar uma mágica, sutilezas e coisas do tipo. E o segundo mágico que eu queria citar no vídeo de hoje, é o Juan Tamariz, que é o nosso mestre da cartomagia. Ele foi o criador da Mnemônica, não sei se vocês conhecem, se tem um stack no baralho, ele foi criador de muitas coisas no mundo da cartomagia, então eu indico muito a vocês que pesquisem um pouco mais sobre ele. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho, e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. E agora vamos à charada do vídeo de hoje, valendo aqueles dois Bicycles. E a charada é bem simples, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, quantas vezes eu falei carta-chave, e quantas vezes eu misturei o baralho no vídeo de hoje. Então a primeira pessoa a comentar esses dois valores da forma correta, ganhará aqueles dois Bicycles. Então compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, pede ajuda para sua mãe, pega um bloco de notas e começa a anotar, para que você tenha mais chances de ganhar essa premiação. E é isso aí galera, muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo, até aqui e até a próxima.